Servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina entraram em greve. Desde o dia 11 de junho, servidores técnicos aderiram à paralisação. As aulas continuam, porém, diversos setores do campus Araranguá estão fechados, como a biblioteca e o departamento de administração escolar. No campus de Florianópolis, já desde o dia 11, já houve manifestação e imobilização no sentido da paralisação. E aqui no campus, então, os técnicos administrativos se reuniram no dia 15 e decidiram, então, pela paralisação também a partir do dia 18 deste mês. Os servidores reivindicam por reajuste salarial, jornada de trabalho de seis horas, entre outras mudanças. A greve é uma resposta ao governo que, depois de 50 reuniões, não apresentou proposta aos trabalhadores. Ano passado, os servidores ficaram mais de 100 dias paralisados e não foram atendidos. A principal reivindicação é a questão da reposição salarial, tendo em vista que a gente não tem uma data base definida. Então, para que a gente consiga manter, pelo menos, se for a questão do índice de inflação e tal, para que a gente tenha essa manutenção dos salários no decorrer dos anos. Essa é uma reivindicação que não é de hoje, vem já de uma greve do ano passado, que começou as negociações, mas que não teve nenhum tipo de manifestação do governo, para a continuidade dessa negociação. E, em virtude disso, então, a gente está parando nesse ano também. Hoje à tarde, técnicos, professores e alunos das entidades federais realizam uma passeata no centro de Araranguá. O movimento acontece às duas e meia da tarde, na Praça Central do município. Junto aos servidores, estarão presentes a coordenadora do sindicato da categoria e a banda do Sintufski. Estão previstos uma passeata que vão sair de cada unidade. Nós, aqui da UFSCararanguá, a gente vai sair desde aqui do Mato Alto, a pé, e a gente já vai sensibilizando a comunidade e vai se encontrar lá para fazer um ato. Vai ser um movimento com carro de som, vai vir a banda de Florianópolis, que é coordenada pelo Sintufski, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação lá de Florianópolis, e toda a comunidade local. Então, é um ato que Araranguá agora precisa mostrar para o Brasil também, que está se mobilizando em volta desse movimento todo de paralisação do Serviço Público Federal. Não há prazo de conclusão da greve. De acordo com o servidor técnico, os professores também devem aderir à paralisação nos próximos dias. Nesta quinta-feira, será realizado um ato em Florianópolis em protesto ao funcionalismo público federal. Outras 40 universidades federais do Brasil também estão em greve e aderiram ao movimento nacional. Infelizmente, a gente não pode te dar um prazo, não pode dar um prazo para a comunidade, para os alunos, não sabe o que vai acontecer no início do próximo semestre, porque não existe um prazo para a greve ser interrompida. Por enquanto, o prazo é indeterminado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto